Sete horas e treze minutos, câmeras de segurança de uma rua em Sulacap. Olha essa história, flagraram, flagraram, perdão, uma mulher. Silvana, eu tô até enrolando aqui as palavras porque dói no coração, você vê a imagem. Dói no coração. O que ela fez? Ela parou o carro e aí você olha ali, até ali tudo bem e tal, você pensa, aí larga os cachorrinhos na rua. Tudo filhotinho. Ah, vai passear, vai brincar, não, não. Largou e deu no pé. Deu no pé, a polícia tá investigando agora. Custava botar pra adoção, anunciava na rede social, ó pessoal, tô aqui botando pra adoção, tem que abandonar os bichinhos no meio da rua. Maldade, Luana Alves, tá ao vivo, dói no coração. Ah, poxa. É, uma baita maldade, covardia, crueldade mesmo, né? Faxel, Silvana, bom dia a vocês, bom dia a você que tá com a gente aqui no Bom Dia Rio. E além disso tudo é crime, né, pessoal? As pessoas insistem e parece que não entendem que além de maldade, crueldade, covardia, isso tudo, é crime, com pena, inclusive, de prisão, regime de reclusão. Essa região aqui, onde eu falo com vocês, eu tô no Valqueira, é uma região muito conhecida, em Sulacap, é uma região muito conhecida pelo abandono de animais. Esse vídeo que vocês estavam comentando aí no estúdio aconteceu exatamente aqui, por aqui, por essas ruas aqui em Sulacap. A polícia civil tá analisando essas imagens de câmera de segurança, peço pra rodar aí pra vocês. Aconteceu ontem mesmo, domingo, você vê aí que o relógio da câmera de segurança marca por volta de 4h58, quase 5h da manhã, as ruas estavam super vazias, talvez por isso a pessoa tenha se valido disso, pra poder abandonar os animais. O carro tá paradinho aí na rua, a mulher desce do carro e com uma caixa, que parece ser de papelão, ela vira a caixa na rua e saem 5 filhotinhos. Então ela entra no carro e vai tranquilamente, enfim, pro seu, da partida do carro e os cachorrinhos ficam ali. O pessoal que mora aqui nessa região de Sulacap reclama muito dessa questão do abandono de animais. A gente disse que a crime, a polícia civil tá investigando essas imagens, e quem também tá atento a tantas denúncias, tantos relatos, é a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara dos Vereadores. A gente conversou com o presidente da comissão, vamos assistir. Nós da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara dos Vereadores recebemos uma enxurrada de denúncias a respeito de abandono e de maus-tratos a animais. E esse vídeo que nós recebemos, nós já encaminhamos para a polícia para que apure este caso com rigor e identifique esta mulher. É bom lembrar as pessoas que abandonar e maltratar animais é crime com pena de detenção de 2 a 5 anos. As pessoas continuam abandonando animais nas ruas como se fosse lixo. Gente, isso é cruel, é muita covardia abandonar os bichinhos ao relento, correndo risco de serem atropelados, passando fome, é muita covardia. Covardia e crime, né? A gente reforça. Falei para vocês que essa é uma região conhecida, infelizmente, pelo abandono de animais aqui em Sulacap. Aqui atrás de mim vocês veem um monte de gatinhos. Ali atrás a dona Cristina já está alimentando eles. Tem uma verdadeira colônia de gatinhos abandonados aqui nessa rua, pessoal. Mas se numa ponta a gente tem pessoas que insistem em cometer essa maldade, esse crime, em outra ponta a gente tem pessoas como a dona Cristina, que está ali alimentando os gatinhos abandonados. E aqui comigo a Alessandra, a Luísa, a Márcia, que fazem um trabalho completamente voluntário de recolhimento, de acolhimento desses bichinhos, alimentação, até conseguir um lar, né? Uma adoção responsável para esses animais. Aqui comigo a Alessandra, elas têm um espaço aqui em Sulacap, Silvana e Fachel, para acolhimento desses animais. Mas o espaço já não tem mais espaço, né, Alessandra? Tanto animal que é abandonado. Bom dia. Bom dia, Fachel. Bom dia, Silvana. Bem, a gente faz um trabalho voluntário. A gente tenta, só que o espaço já não tem mais espaço. Então o que a gente faz? A gente castra e bota os animais na rua para poder alimentar e tentar uma adoção segura. E com isso todos ficam abandonando. Abandono e o abandono continua. E abandono é crime. Essa castração, vocês têm parceria com algum veterinário? Não, não. A gente arrecada e a gente paga essas castrações, porque senão vai acumulando cada vez mais. Então a gente se junta e paga a castração. As castrações a gente é paga e algumas são pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente consegue as vagas e faz pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Alimentação, quem ajuda vocês, Alessandra? Alimentação a gente arrecada ou do nosso próprio bolso que a gente não tem ajuda de ninguém. Então a gente se une em prol dos animais e faz a vaquinha, uma vaquinha. A gente compra, mas tudo no nosso bolso. A Luísa estava contando aqui que vocês precisam de pessoas que adotem de forma responsável, né Luísa? Pedir para a Luísa para deixar o telefone enquanto o Rafael vai mostrando os gatinhos se alimentando agora de manhã. A Cris faz esse trabalho todos os dias, todas as manhãs, Fachel e Silvana, de alimentar os gatinhos. E a Luísa queria deixar o telefone aqui para quem puder adotar os cães e gatos que existem nesse espaço pessoal. É um telefone para adoção, não é para abandono, né Luísa? Bom dia. Qual o telefone? Fala devagarzinho para a gente. Bom dia. 9-64-34-0065. Repete. 9-64-34-0065. Alessandra, quantos cães e gatos no total vocês têm hoje no espaço? 30 cães e 20 gatos. Precisa adotar, né? Vocês fazem uma entrevista. Como é que é quando a pessoa chega lá e quer adotar? A gente leva o local da pessoa, a gente acompanha, a gente dá a ração durante um tempo para eles poderem se adaptar ao local, aos novos donos e tudo isso. E muito amor e carinho que a gente pede, né? O que você diria para quem está vendo essa entrevista ao vivo agora? Quer adotar um gatinho, um cachorro? Pode procurar a gente e vamos lá galera, não abandone. Cuida, se não gosta, não maltrata. Castra, castração e não abandone. Obrigada, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Faço coro com vocês. Eu tenho um cachorro em casa e é só alegria e amor todos os dias da minha vida. E é isso que você vai ter, você que resolve adotar um cachorrinho, um gatinho. É sempre um gesto de amor. Volto com vocês ao estúdio, Silvana e Fachel. Olha aí, Silvana, olha aí. Poxa, isso é muita maldade. Agora você imagina, aí nesse lugar, nesse lugar, esses são 50 animais. Imagina alimentar isso tudo. Então ajuda, tem que ter. Depois dá um pulinho lá na nossa página, jam.com.br, para ver como é que ajuda. Agora, Silvana, barra RJ. Agora, volta a imagem do abandono dos cachorrinhos. Ai gente, porque o pessoal já está mandando mensagem para saber dos cachorrinhos, mas a gente também não tem informação. A gente não tem. Aliás, se você mora aí nessa rua e tiver alguma informação, entre em contato com a gente. Olha que pena. E não deixa nem comida, Silvana. Não. Não deixou nem comida. Não é maldade. Você não pode ter o cachorro? Não tenha. Ah, porque eu tinha uma cadela e ela teve filhotes, vou largar na rua. Que isso? Mas não tenha. Não tenha, porque faz parte do processo. Esse flagrante é Sulacap. Olha aí, ó. Então se você tiver qualquer informação desses cachorrinhos, muitas mensagens aqui perguntando sobre os cachorrinhos. Filhotinhos. Olha isso. E o carro vai embora, Silvana, e os filhotinhos ficam ali achando, não, tudo bem, daqui a pouco volta para nos pegar. Coitadinhos, não tem nem noção do que está acontecendo. Nada, nem comida. Tiveram que ficar procurando ali. Puxa vida.